Convidamos a todos os truqueiros de Francisco Sá e região para o sensacional torneio de truco no estacionamento da Luciene Bar Três Irmãos, no bairro Alfredo Dias, que acontecerá nesse domingo, dia 31 de março, às 8h30 da manhã. Funcionará da seguinte forma, R$ 10,00 por pessoa e R$ 20,00 por duplas. O prêmio será o dinheiro arrecadado, ou simplesmente combinação na hora, para o campeão ou vice-campeão do torneio. Organização, Marcelo, conhecido como Madurão. Patrocinador, vereador Edmilson, Chico. Contamos com a presença de todos.